Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar sobre o cara da luva de pedreiro Ele que sem sombras de dúvidas é um dos maiores tiktokers do Brasil nesse exato momento Porém, nesses últimos dias iam surgindo alguns rumores que seu empresário poderia estar lhe enganando Irã Ferreira falou pela primeira vez sobre esse assunto Mas antes do meu dia, o conteúdo eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, vamos mudar um pouco aí do contexto do canal Sei que não é o habitual que nós trazemos aqui É que esse dia também está parado de notícias Então a gente sempre está trazendo conteúdos aqui pra vocês E como eu falei anteriormente, vamos falar do cara da luva de pedreiro Ele que sem sombras de dúvidas é um dos maiores tiktokers Um dos maiores digitais influencers do Brasil nesse exato momento Ele que está mundialmente, digamos que conhecido Lá no seu tiktok ele já consta com mais de 11 milhões de seguidores Ou seja, não é 11 mil, é 11 milhões Também lá no seu instagram ele já consta com mais de 7 milhões de seguidores E se tornou o único brasileiro a ser seguido pelo perfil do instagram Ou seja, esse cara está fazendo um grande sucesso Irã Ferreira que começou a fazer sucesso lá no tiktok Logo após começar a fazer alguns lançamentos ali Fazer alguns gols No iniciozinho quando ele começou ele era bastante criticado Porém com o decorrer do tempo as pessoas começaram a gostar do seu trabalho Começou a gostar E ele foi viralizando muito Ele que nos dias atuais aí já chamou a atenção de inúmeros jogadores Como Neymar, Gabigol Cara, ele praticamente é bastante conhecido aí no meio dos jogadores Recentemente ele também conheceu aí o clube do seu coração Que é o clube do Vasco, ele foi lá a partir do Polital Foi um momento muito emocionante Outro momento também que chamou bastante atenção na internet recentemente Foi que ele postou lá nos seus stories no instagram Que foi a primeira vez que ele comeu pizza Foi depois que ele começou a fazer sucesso A primeira vez também que ele comeu hambúrguer Então assim, é um cara que veio de baixo Um cara muito humilde E que merece demais o sucesso que vem fazendo Porém, como tudo não são flores Começou a surgir alguns rumores Que ele poderia estar sendo enganado pelo seu empresário Ou seja, algumas pessoas estavam falando Que o seu empresário estava ali passando a perna Estava ali roubando e tudo mais Porém, gente, acho que não cabe a ninguém julgar Mas é aquele ditado, né? As pessoas já ficam espertas quando vêem esse tipo de situação E aí ele acabou indo no podcast E falou se estava sendo enganado Se não estava sendo Eu vou deixar o link do podcast Da entrevista completa pra vocês assistirem aqui na descrição Mas eu vou deixar um pouco dele falando aí Sobre esse assunto Vejam Eu posso falar uma coisa aqui? Pode É porque, pô É meu empresário aí, Alain Jesus E ele, gente boa Fala a verdade Um abraço pro Alain Alain Jesus Eu posso falar uma coisa aqui Porque na internet aí tá dando Né não? Minha tropa do predeiro aí Eu vou falar aqui pra eles Minha tropa do predeiro Tá tudo bem aqui, viu galera? Entre eu e meu empresário, Alain Jesus aí Eu sei o que eu tô fazendo Falar a verdade Ele me ajuda muito, graças a Deus Tá tudo ok, galera Tudo ok Bota em fé A tropa do predeiro Pode deixar com o cara da louva de empreender Que tá tudo ok Não há nenhum problema Graças a Deus, pai Ele me ajuda em tudo O cara me deu oportunidade, galera Graças a Deus Ele é como meu pai pra mim Conheça a família deles Tudo de gente boa, galera Não tem nada Nada errado aí, galera E eu sou malandro aí Eu sou malandro aí Eu sou de pé, galera Bota em fé Alain Jesus aí Tá tudo ok com nós aí, galera Não tá acontecendo nada Tá tudo sossegado Graças a Deus, pai Pai do filho do Espírito Santo Amém É a tropa do predeiro Invadindo o mundo Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Ele falando que não está sendo Enganado pelo seu empresário Então aí Se está vindo dele Que ele não está sendo Enganado Cabe a todos nós É só Ficar calado, né, velho Porque assim Ninguém se sabe O que é que realmente Acontece na vida pessoal do cara Na internet Tem um monte de gente que julga Também tem umas pessoas Que acertam Então assim É uma situação muito difícil Mas o que é que vocês acham mesmo? Vocês acham que ele está sendo Enganado pelo empresário? Não está? Qual a opinião de vocês? Deixe aqui embaixo Em comentários Pois seu comentário Ele é super importante Bom, gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por vocês Me assistirem até aqui Eu espero vocês No próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Tchau